E esse é um vídeo rápido que eu vou te ensinar de forma bem simples como fazer uma marca d'água em suas fotografias e também imagens de vídeo. É coisa rápida mesmo. Só que antes eu gostaria de dizer que este canal aqui é o VDS e a sigla do meu projeto. Viver de Estoque Fotografia. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu produzo fotografias e vídeos que são vendidos para clientes de todo o planeta. Se você quiser fazer o mesmo que eu, então se inscreve nesse canal e acompanhe as dicas e tutoriais que eu passo por aqui. E também baixe o seu ebook de forma gratuita com endereço de 50 agências para você se cadastrar e vender suas fotografias e vídeos hoje mesmo. O link está na descrição. Mas se você não sabe como fazer, então veja o meu treinamento onde detalhe tudo direitinho para você que deseja viver de Estoque Fotografia. O link na descrição e também para o QR Code que aparece aí na tela. Mas vamos à proposta desse vídeo que é ensinar como fazer uma marca d'água para suas fotografias e também para suas imagens de vídeo. A marca d'água é uma estampa sobreposta sobre a imagem que tem o objetivo de bloquear o uso da imagem sem a sua autorização. Serve para quando você enviar uma amostra das suas imagens para um cliente enquanto espera a aprovação do uso dos arquivos. E é muito comum o uso de marca d'água em imagens à venda em agências. E só depois que você efetua o pagamento que a imagem pode ser baixada sem a estampa da marca d'água. Então vamos ao processo de inserir a marca d'água em suas fotografias. E o primeiro passo é criar uma cópia das suas imagens de uma outra pasta. Isso é para evitar que coloque a marca d'água em suas imagens original. Pois uma vez inserida, já era. E é muito difícil de retirar. Se você já tiver uma logomarca, pode usar ela. Mas se não, vamos criar uma do zero usando uma plataforma gratuita chamada Canva. E é esse site aqui, canva.com. Precisa fazer um cadastro, mas é coisa rápida. Vá na fé! Com o cadastro feito, você agora pode fazer o miserê por aqui. Tem imagens gratuitas e também de forma paga. Nesse site, você pode criar coisas como ebooks, convites, posts para Instagram, um rebanho de coisa. A plataforma tem templates prontos, mas o ideal é que você crie o seu, do seu jeito, com a sua identidade. Mas vamos criar nossa logo. E o primeiro passo é escolher um template. Eu recomendo esse aqui. Vídeo. Vai clicar e vai abrir vários templates. Pronto. Escolha esse já em branco. Se você quiser fazer uma logo, é buscar os elementos por aqui. Por exemplo, vou colocar fotografia. Busque figuras vazadas, como por exemplo, essa aqui. Mas tem muitas figuras e dá para fazer várias estampas. Você pode fazer logomarca e também pode inserir seu nome com o telefone, por exemplo. Então vou fazer os dois modelos. Uma com a logomarca e uma com seu nome e seu telefone. E para você escrever, clica em texto. Escolha esse mais gordinho aqui. Vou colocar Joa Souza, fotografia e aqui o meu telefone. Depois de escrito o texto que você queira, aumente o tamanho, puxando as abas. Depois vai nessa parte aqui de cima, em efeito. Clica nessa parte aqui para o texto ficar vazado. Depois de criado, vai fazer o download no formato PNG. E para escolher o formato, você vai aqui. Depois vai baixar a imagem. Agora vamos fazer a marca d'água com a figura e também texto. Vou escolher essa figura aqui do diafragma. Vou aumentar o tamanho. Agora vou inserir um texto, igual a gente fez da outra forma. Vou colocar Joa Souza, fotografia. Depois vou colocar o texto do tamanho que caiba dentro desse círculo aqui. Vou em efeito para fazer o texto vazado com o fio da outra. E agora vou seguir o mesmo passo, que é salvar o arquivo em PNG. Agora já temos as duas imagens e precisamos dar o segmento no Photoshop. E vai usar essa ferramenta aqui para deixar a imagem vazada. É só clicando e deixando vazando todas as partes da figura. Feito isso, você vai baixar a opacidade para 45%. E por último, salva a imagem em formato PNG. Vou fazer o mesmo com a outra imagem onde aparece o meu nome e o meu telefone. Pronto, as suas marcas d'água já estão prontas. Agora eu vou te ensinar como usar. Você vai abrir uma imagem no Photoshop que você queira inserir a estampa. Com a imagem aberta, simplesmente você arrasta a marca d'água e sobrepõe a imagem que está no Photoshop. Agora você vai ajeitar o tamanho que cubra o máximo da imagem. Mas isso aí fica a gosto do freguês. O recomendado é que cubra o máximo da imagem, de forma que a imagem ainda possa ser visualizada. Como você viu, as imagens sobrepostas criam duas camadas. Você deve achatar as camadas de forma que fique uma. Aí você vai em camadas, depois achatar camadas. Pronto, agora só temos uma camada e é só salvar a imagem. Lembrando que essa mesma marca d'água pode ser inserida em várias imagens. Mas eu vou colocar do outro modelo para você ver como fica também. Lembrando que essa mesma marca d'água você pode inserir em imagem de vídeo. E deixa eu explicar como fazer. É só arrastar uma imagem de vídeo para sua timelive do seu programa de edição. Eu uso o Movive. E sobrepor a sua marca d'água em sua imagem de vídeo. Você ajeita o tamanho que quer cobrir com a marca d'água. Depois é só renderizar o vídeo e está feito o processo. E aí veja como ficou o resultado. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se puder, deixe um like para ajudar o canal. Porque acabou o milho, acabou a pipoca. E eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Adiós.